Eu não tenho dinheiro, então eu sou culpado Mas ele tem dinheiro, então tá liberado Eu não tenho dinheiro, então eu sou culpado Mas ele tem dinheiro, então tá liberado Estão de rabo preso Falta as testemunhas Ninguém acredita Estão de rabo preso Falta as testemunhas Não dá pra confiar Eu não tenho dinheiro, então eu sou culpado Mas ele tem dinheiro, então tá liberado Eu não tenho dinheiro, então eu sou culpado Mas ele tem dinheiro, então tá liberado Estão de rabo preso Falta as testemunhas Não dá pra confiar Estão de rabo preso Falta as testemunhas Oh, 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 oh Ninguém acredita Oh, oh, oh Oh, 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 oh Estão de rabo preso Estão de rabo preso Oh, 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 oh Falta as testemunhas Oh, 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 oh Estão de rabo preso Oh, 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 oh Falta as testemunhas Oh, 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 oh Não dá pra confiar Oh, 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 oh Estão de rabo preso Oh, 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 oh Falta as testemunhas Oh, oh, oh Ninguém acredita Oh, oh, oh Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti